Música Bem vindos ao Mágico do Prestes Piciado No programa de hoje vamos deixar mais uma vez os quadrinhos de lado para falar sobre um filme de quadrinhos É quase que sempre é a mesma coisa quando eu deixo um quadrinho de lado Dessa vez eu quero falar sobre Capitã Marvel que estreou na última quinta-feira no Dia Internacional da Mulher e ele foi cercado de vários hypes e vários haters e não é nem tanto para um lado nem tanto para o outro Dentro da Marvel ou dentro dos filmes de super-herói principalmente nos estúdios Marvel ele é importante mas ele chegou bem atrasado é o 21º filme da franquia e só no 21º que a gente tem uma mulher protagonista e ainda assim e por outro lado ele não é um filme que só quer levantar uma bandeira política na verdade ele é importante mas ele é pouco pouco fala diretamente sobre isso Enfim, gostei, achei o filme bem legal Eu já falei que em outros vídeos de quadrinhos que a Carol Davis é uma personagem que eu tenho bastante antipatia todos os quadrinhos que eu li dela eu não gostava da presença dela nos Vingadores algum quadrinho solo mais antigo acho que as melhores participações dela foi ela contra a Vampira que ela foi sugada completamente isso lá nos anos 80 e essa última versão essa encadernada que foi lançada pela Panini e pela Marvel mesmo agora em fevereiro faz um mês só é um mês, faz pouquíssimo tempo e bem, para uma personagem de 40 anos eu só gostar do último mês de vida dela é meio estranho algumas participações dela desde os anos 2012, 2013 mas pontuais foram até interessantes principalmente na Mulher-Aranha que é uma personagem que eu gosto bastante e queria ver algum filme com ela ela é uma personagem que diferencia bastante do Homem-Aranha só que tem esse problema de bem, ela levar o nome muito de um outro personagem muito grande e vão querer fazer, remeter diretamente se bem que fizeram um filme do Venom, né? e bem, esse não é o caso isso fica para outro vídeo nesse caso, o que eu não gosto é que ela me lembra muito Hal Jordan que eu acho muito um personagem bem, bem escrotinho e seria o Hal Jordan da Marvel por isso que eu não gostava torci o nariz quando foi anunciado que viriam iriam fazer um filme da Capitã Marvel como ela, como personagem principal mas enfim, né? como eu disse, que eu gostaria de outros personagens e não foi com ela mas aí chamaram a Brie Larson para estrelar, para ser a Carol Danvers a Brie Larson é uma atriz que eu gosto bastante de outros filmes que ela já fez e por mais que algumas pessoas tenham falado que ela não tem carisma ela tem carisma, sim e ela é ela é bem legal é uma ótima atriz e fazendo um ótimo papel todo filme que eu assisto na verdade, todos os filmes eu parei de ler, de assistir resenhas e ler resenhas antes dos filmes na verdade eu evito ver trailers evito até ler sinopses em geral eu sei sobre o gênero e aí assisto no susto eu gosto do diretor eu gosto é um filme de quadrinhos eu vou assistir de qualquer jeito eu assisto meio assim com o mínimo de informação possível mas uma coisa ou outra acaba surgindo então antes de fazer inclusive eu não leio nem assisto nada antes de fazer os vídeos para não ser influenciado e aí logo que acabar esse vídeo eu vou assistir esses bandos de vídeos que já foram lançados de vários canais mas eu vi um pessoal reclamando que o filme é insosso o filme não tem os personagens não tem carisma e pelo menos para mim isso aí não funcionou eu gostei como eu disse bastante a história vai começar com a Karen Davers lá no no planeta natal dos CRIs ela é chamada simplesmente de VIRS depois a gente descobre o porquê VIRS e ela está sendo treinada é uma soldada está sendo treinada pelo Yong Ruk é um é um outro soldado CRI mas com uma patente mais alta interpretado pelo Judilol e a Brie Larson ela quer participar das missões ela é uma soldada e ela quer participar das missões mas ninguém deixa principalmente porque ela tem um poder escondido que ela emite rajadas de energia uma coisa que os CRIs também não fazem e ela é a única que faz ela não entende porquê como se ela fosse uma mutante bem da primeira participação a primeira vez que permitem que ela vai fazer uma missão externa ela acaba sendo sequestrada pelos Skrulls que numa tortura mental acabam abrindo partes da mente da da Carol Davers que estavam escondidas a gente descobre alguma coisa sobre o passado e aí eu achei é uma das coisas mais legais desse filme que eu mais gostei que os diretores vão trabalhar com a origem da personagem através de alguns flashbacks completamente fragmentados mas esses flashbacks que são fragmentados eles fazem parte também da narrativa não é simplesmente ela contando o que aconteceu no passado dela não são enxertos que surgem do nada eles são completamente orgânicos da trama e a fragmentação e os defeitos que existem nesse nesse passado nessa memória eles fazem parte da trama eles fazem parte da trama e isso é bem legal todo o roteiro ele acaba sendo amarrado nessa nesse formato que o que os diretores querem querem trabalhar e quando ela cai na terra ela ela vai tentar desenvolver uma outra missão de resgate de uma cientista que provavelmente descobriu os motores de dobra motor de velocidade da luz antes que isso chegue aos scrolls tem uma participação bem grande do sidekick dela que é o Nick Fury ainda com dois olhos a gente está em 1995 algumas referências visuais aos anos 90 acho que é uma das maiores logo que ela cai na blockbuster tem um aquele pôster de tamanho real do True Lies ele marca bem que ano que a história está se passando mas enfim o filme ele foi a primeira vez que ele é dirigido por uma mulher também nos filmes da Marvel mas ela divide o roteiro e a direção a Anna Boden divide o roteiro e a direção com o Ryan Fleck eles como eu disse eles não são ousados nem narrativamente nem em questão nenhuma questão política nem nenhuma questão técnica mas eles trabalham sem ousar em nada com uma coisa bem acima da média acima da média dos filmes dos filmes da da franquia da Marvel pelo menos os filmes mais recentes como Doutor Estranho vai até o terceiro filme do terceiro filme do Homem de Ferro pra cá a gente reclama muito com essa fórmula de filmes da Marvel um ou outro se sobressai e acho que Capitã Marvel é um desses que se sobressai ainda a gente percebe algumas coisas dessa fórmula de um de um roteiro simples mas ele se sobressai com esses esses pequenos detalhes que tornam como flashback que tornam a história completamente amarrada sem sem buracos no filme e isso acabou me chamando bastante atenção em meio a tudo isso eu acho que ele mistura gêneros narrativos ele vai da guerra no início do filme uma guerra espacial aquela aquele tipo de filme de espionagem mas uma espionagem mais aventuresca essa tudo isso tem um pano de fundo a ficção científica né claro o humor que eu sempre reclamei ele aparece durante o filme tem algumas coisas que não colam como se tivesse sido colocado a mais mas isso é bem pouco que não chega a atrapalhar como outros filmes que acabam caindo demais no humor eles esses momentos até de humor exagerado é um humor irônico que parece que cola até com a personalidade da Carol Danvers e assim bem de leve como a história ela se desenvolve ela fala sobre a guerra o conflito entre duas raças alienígenas a gente percebe que embora não se aprofunde nesse nessa ideia a gente percebe que o roteiro tenta passar essa coisa que nas guerras não a gente não tem herói saindo de guerra os dois lados eles são eles fazem coisas antiéticas que vão matar de qualquer jeito então a gente não tem heróis porém o lado vencedor o lado mais forte acaba tendo domínio de uma narrativa que vai trazer verdades e as verdades deles acabam se transformando transformando a história numa coisa mais palatável para esse lado mais poderoso que é o que a gente vê que os Estados Unidos que tentam invadir vários países sejam eles no Oriente Médio na Ásia na Europa mesmo ou na América normalmente em busca de petróleo então esses países mais fortes essas civilizações mais fortes acabam tendo um certo domínio sobre o que é verdade e isso de leve ele é tratado em relação aos quadrinhos a gente tem várias referências não vou citar aqui todas mas uma que vale a pena falar é a origem do Marvel essa o Marvel está na história de uma forma bastante adaptada mas que funciona pra mim funcionou muito bem eu acho que foi uma mudança bem legal do personagem ele não é um super herói definitivamente a primeira heroína com esses poderes e com esse nome na verdade o Capitão Marvel nem aparece esse nome nem aparece no filme além do do título que só vai aparecer no final do filme mas não existe um Capitão Marvel existe um Marvel e esse Marvel ele é bastante influente na história da Karen Davers e eu acho que ficou muito legal mas vai ter muita gente xingando essa transformação os efeitos especiais estão bem legais eu acho que o que mais me incomodou do efeito especial foi a transformação o rejuvenescimento principalmente do agente Coulson logo que o agente Coulson o Clark Gregg e o Samuel Jackson aparecem eles a gente sabe que aquilo lá mesmo quem não sabe vai perceber que tem alguma coisa estranha alguma coisa sintética eles foram rejuvenescidos digitalmente e bem pelo menos com o Clark Gregg não funcionou bem com o Samuel Jackson com o tempo acho que a gente acaba se acostumando mas com o Coulson não deu muito certo e fica meio estranho mas ok passa por cima não atingimos essa tecnologia ainda 100% e eu acho que poderia ter usado maquiagem muito bem em outro ponto os outros momentos mais fantásticos de ficção científica são bem legais inclusive tem um gato que aparece e vez ou outra ele é 100% digital e é real esse é 100% digital você nem percebe na verdade a gente só percebe porque soa meio artificial não a visão do personagem mas alguns movimentos que ele faz em determinados momentos mas fora isso eu acho que está completamente irretocável a gente tem vários easter eggs tem uma homenagem ao Stan Lee naquela animação do Marvel Studios eu acho que essa animação ela vai se manter por um bom tempo nos filmes é uma animação legal pega todas as participações especiais do do Stan Lee nos filmes como era sempre teve aqueles quadrinhos lá aquelas páginas de quadrinhos se mexendo com cenas de filmes e dessa vez é o Stan Lee acho que ele vai ficar pelo menos nos próximos filmes no Vingadores por exemplo ele ainda vai estar e a música que está bem legal tem um pouco dos anos 80 anos 90 é mais focada em rock ela não é como o Guardianes da Galáxia ela não pertence à narrativa do filme mas os diretores trabalharam um pouco com aquela música diagética que é o que a gente está ouvindo mas é o que o que os atores os personagens estão ouvindo também durante o filme e ela cola bastante nos momentos que ela tem que ser inserida enfim gostei do filme vamos ver os próximos filmes desse ano e tem tudo pra eu acho que eles não vão deixar a peteca cair em em Vingadores acredito que Homem-Aranha vai ser um filme menor mas ainda assim deve ser um filme interessante e fiquem até o final tem duas cenas pós-créditos uma pós os primeiros créditos mais importante para a história e uma lá no final depois de acabar todas as tarjas pretas inclusive já aparecia até o nome de quem fez a legenda que é uma daquelas cenas engraçadas mas acho que é a primeira vez que é uma cena engraçada que até faz sentido com a cronologia do universo Marvel embora não seja tão relevante assim mas é isso curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do Presto no facebook assinem o instagram arroba prestogaudio eu coloco sempre filmes séries principalmente filmes e séries mas quando eu participo de algum evento esporadicamente eu coloco as fotos lá e eu já falei de Capitão Marvel ontem que foi o dia que eu assisti o filme pelo menos vai ser uma resenha pequenininha porque o instagram tem que ser um pouquinho pequeno mas enfim entrem lá que é bem legal e comentem vocês assistiram Capitão Marvel vocês gostam da personagem não gostam falem pra mim a gente conversa nos comentários sobre o que foi pra vocês esse filme pra mim foi bem legal foi uma experiência bem interessante e a gente a gente conversa então nos comentários até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos Obrigado.